Oi, pessoal! Mães e pais, como vocês estão? Parabéns aos papais, titios, vovôs, mamães, vovós, todos que representam com carinho a figura paterna para as nossas crianças. E hoje, segunda-feira, vamos lá! Mais uma aula de inglês. Vamos precisar desta folha do material que vocês têm em casa. E vamos precisar também de lápis de cor. Ok? Então, vamos, antes de qualquer coisa, relembrar o que nós vimos na aula passada. Então, vamos lá! Relembrar comigo, quem souber, fala. Quem não souber, quando eu disser, repete. Ok? Olha só! Casa, em inglês, nós dizemos house. House. E janela, em inglês, nós dizemos window. E porta, em inglês, quem sabe? Porta é door. Door. E campainha da porta? Alguém lembra como fala? Campainha? Doorbell. Doorbell. Ok? Então, na nossa lição de hoje, que é muito fácil, vocês estão vendo que isso daqui é uma moldura? É como se fosse um quadro, como se fosse um retrato. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui? Eu quero que vocês vão até a door de vocês. Essa é a minha door. E vocês, aqui nesse espaço, vão desenhar a sua door. Não precisa ser a entrada da casa, pode ser qualquer uma. Uma escolha, uma door da sua casa, e desenhe ela nesse espaço. Se ao lado da door tiver alguma coisa, tiver uma window, você pode desenhar também. Ok? E é isso. Kisses. Bye!